Olá pessoal do Digitalks, eu estou aqui com o Paulo que fez uma palestra incrível agora há pouco aqui sobre transformação digital, no maior evento do mundo de transformação digital. O Paulo está entre os quatro brasileiros que fizeram palestra aqui esse ano e pô, fui lá para esse dia assistir e achei demais, cara. Você falou da transformação digital em geral, mas o que realmente é a transformação digital? Porque muita gente se confunde com digitalização das empresas e não é digitalizar a empresa, né? Exatamente, essa é uma das grandes perguntas que a gente sempre faz em um evento, em qualquer momento. Transformação digital, a gente tem um problema na palavra digital. O empresário normalmente associa com a internet. Ele imagina que quando se fala em transformação digital, ia ter um site melhor, ia ter uma operação de e-commerce, ia estar nas redes sociais e não é. A transformação digital é a mudança do modelo de negócio, porque ela está baseada exatamente na experiência do consumidor. Então as empresas tradicionais, que têm um processo muito analógico, elas estão sofrendo bastante com a mudança no hábito do consumidor, né? Muito bem, muito bem. Você disse lá na palestra também que a cada 20 anos a gente tem alguma transformação, né? E agora para 2020, o que a gente pode esperar? É, a transformação é exatamente o momento. O que a gente foi tentar entender? Por que agora só se fala de transformação digital? Então a gente foi retrocedendo no tempo e chegamos até 1900, né? Mas no evento normalmente a gente mostra isso. Década de 60, a implantação dos programas de qualidade, né? O famoso modelo Toyota de qualidade, que tomou conta do mundo inteiro. Depois, década de 80, os RPs. 2000 foi a virada do milênio. Então a gente percebe que a cada 20 anos é um ciclo natural, muitas vezes influenciado. Na década de 60 foi pela própria indústria, a sua necessidade de qualificação, né? De processos. E depois a indústria de software. Começou a mostrar para o mundo que, olha, precisa ter RP. 2000 foi a virada do milênio. O que a gente mostra e destaca é que em 2020 não foi a indústria, não foi o mercado que fez isso. Foi o consumidor. Então com o consumidor conectado 24 horas, ele exige uma alteração no processo normal. Ninguém mais quer esperar 24 horas para ter uma resposta, seja numa interação no site ou um comentário nas redes sociais. Então isso está obrigando as empresas a rever sua estratégia de negócio. Então 2020, o grande impacto é que a transformação digital está acontecendo pela mão do consumidor. Quem não revê esse processo de transformação, esse processo que existe hoje, vai morrer? Vai morrer. O que a gente tem de ser alarmista. Mas nos outros ciclos houve uma evolução natural, né? Porque foi a indústria que começou a mostrar para o mundo que precisava ter essa evolução. Agora é o consumidor. E o consumidor, ele é imediatista. Ele não quer esperar mais. Então se a empresa não entender isso, talvez o tempo que ela leve para perceber que o mercado está ruim para ela, que ela está tendo problema, talvez seja fatal. Muito bom. Eu anotei aqui uma pergunta específica, quando você falou do processo de transformação digital, né? Porque agora a gente falando um pouco mais na prática, né? Quem está assistindo aqui falou, tá legal, agora eu preciso fazer isso na minha empresa. Como que eu faço isso? Para onde começa? Quem começa? Quem lidera? A gente tem muito claro que o grande começo é no líder. Por quê? Não é que ele vai ter a participação, mas ele define em que momento que a decisão de uma mudança do mapeamento de processo, por exemplo, ela é implementada. Eu sempre comento nas palestras que se entrar na mesa o gerente de RH, normalmente alguém sênior com 50, 60 anos, e reúne uma startup ou uma equipe jovem para propor alguma coisa, na hora da decisão, quem vai decidir é o gestor sênior. E ele vai decidir baseado na experiência passada, não pensando no futuro. Então a decisão do líder faz que seja discutido internamente e não tem mais o peso da pessoa mais experiente a decidir o que vai ter de transformação. E isso passa pelo mapeamento de processo. Eu diria que a transformação acontece quando a gente mapeia o nosso processo interno, que a gente chama de IPI, o processo interno analógico, e compara com o processo digital. Em todas as etapas, e o estudo que a gente faz mostra um pouco disso. As empresas usam ferramentas digitais, mas elas continuam pensando de forma analógica. Não adianta disponibilizar o WhatsApp e atender das 9 às 18 horas, por exemplo. Perfeito, perfeito. É isso aí. Bom, agora por último, queria te perguntar do spoiler que você deixou no final da palestra. Durante a palestra você apresentou alguns números, alguns dados do estudo do Instituto de Transformação Digital de vocês, do Brasil. E como spoiler, ele deixou que no ano que vem vai ter da Espanha, é isso mesmo? Exatamente. Exafio legal, hein? A gente faz um estudo de maturidade digital. Estamos fazendo de vários segmentos no Brasil. E a proposta em 2020 é fazer esse estudo das empresas da Espanha. Mostrar em primeira mão no 10 de 2020. Muito bom. Esse estudo pode ser feito também por segmentos, né? Sim. Associações. O ideal é que a gente faça por segmento. No Brasil a gente fez do segmento hoteleiro. Fizemos também da indústria de alimentação. Então a gente fez o estudo de toda a cadeia. Indústria de alimentação, fabricantes de bebidas, supermercados e restaurantes. Então tudo que envolve a alimentação, o consumo de uma família, a gente fez essa análise no estudo de maturidade digital. Muito bom. Por último, gostou do evento? Adorei. Acho que é uma oportunidade ótima, né? O network, o contato com pessoas do mundo inteiro. Como disse na abertura, é o maior evento de transformação digital do planeta. E a gente está muito feliz de estar aqui. Muito bom. Vamos voltar o ano que vem, então. Vamos voltar. Mais do ano que vem também de novo. Convidar todo mundo aí do Gtalks. A gente renovou a parceria de Gtalks com o 10 do Madrid. Teremos de novo a missão dos brasileiros. Que esse ano teve quase 30 brasileiros que vieram para cá. Quatro palestrantes. Foi muito bacana. Vamos fazer mais, maior e melhor ainda para o ano que vem. Porque a gente é muito bem aceito aqui, né? Exatamente. As pessoas vêm falar com a gente. Eles gostam muito do brasileiro. E enxergam o quanto a gente é criativo, inovador e está à frente dos negócios como a Europa, né? Exatamente. E parabéns pela cobertura. O brasileiro todo está acompanhando tudo o que está acontecendo aqui. Muito bom. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.